O paciente diabético chegou até mim, usuário de metformina, e perguntou se poderia beber tranquilamente. Disse que um colega dele falou que o único risco que ocorreria era de, nos dias de uso, o álcool cortar o efeito da metformina. Mas ele falou, eu que não sou bobo, que não quero correr esse risco, é simples, eu tomo a metformina em dose dobrada porque eu sei que eu vou beber mesmo, beber eu não vou deixar de fazer, e aí ele correu um grave risco. Qual é o ponto? A metformina atua inibindo a produção de glicose. E o álcool? Também. O álcool inibe a gliconeogênese. Então a associação de álcool com metformina predispõe o indivíduo a uma redução da glicemia mais expressiva, com um efeito colateral também importante. É o aumento dos níveis de ácido lático. A acidose lática é esperada em qualquer paciente exposto à metformina juntamente com álcool. Então geralmente esse paciente vai ter algumas formas de compensação, por exemplo, uma própria taquipneia é esperada para compensar essa disfunção do equilíbrio ácido básico, mas é bom lembrar um detalhe. Em exposição ao álcool ocorre depressão respiratória, então o sistema bulbar não está tão sensível a essas possíveis correções. E torna agora o indivíduo mais vulnerável, caso ele tenha uma exposição excessiva ao álcool, como num coma alcoólico, o agravamento deste quadro por conta da influência da metformina. Então, tirando aqui de uma vez por todas o conceito equivocado, o álcool não corta o efeito da metformina, muito pelo contrário, ele potencializa o efeito hipoglicemiante e torna o indivíduo mais vulnerável a um quadro de acidose lática.